Oi, bem-vindo à nossa aula de hoje. Hoje nós vamos continuar explorando os online dictionaries, os dicionários online. Na primeira aula, nós vimos o dicionário monolíngue, em que você pode encontrar as definições das palavras que você busca em inglês e nós vimos também que existem diversos recursos que você pode usar para aprimorar a sua língua. Aqui, hoje, nós vamos explorar um dicionário bilingüe, que é o Word Reference. No Word Reference, você pode utilizar diversas línguas, você pode já escolher, por exemplo, como vemos aqui, o Portuguese English, do português para o inglês, ou English Portuguese. Qualquer uma das opções que você escolher, conforme você escreve a palavra de busca, ele já vai te dar as opções, tanto em inglês como em português. Como a gente pode ver aqui, por exemplo. Então, nós colocamos deadline, não é? Que é a nossa palavra de busca, que nós já utilizamos no outro dicionário. E vocês podem ver aqui que tem um EN ao lado de deadline e de deadlines. Então, significa que essa palavra, você tem aqui a opção dessa palavra em inglês, English. Se a palavra existe nas duas línguas, você vai poder ver aqui que tem, vai aparecer P-T, português, ok? E aí você vai poder escolher qual é a palavra que você quer ver, do inglês para o português ou do português para o inglês, ok? Então, aqui nós já podemos ver o resultado da busca da palavra deadline. Logo ao lado, você vê que existe um N, que é um noun, né? Como nós vimos na outra aula, e o significado em português, que é prazo final, né? Uma locução. No meio, é muito interessante que você observe, porque você pode ver aqui as definições e de acordo com essas definições, você vai ver o sentido da palavra. Então, aqui nós temos time, date when something is due, ok? Então, a data ou o tempo em que algo é necessário, né? E que tem que ser finalizado, ok? Então, mais para baixo, você encontra também um outro recurso muito interessante, que são as formas compostas. Então, por exemplo, work to a deadline, né? Que significa trabalhar dentro de um prazo. Então, olha como é interessante para você aprender o uso da palavra. e não só ela em si e a sua tradução. Então, você já viu que você pode utilizar work to a deadline, que significa aqui no meio, finish on time, né? Terminar dentro do tempo esperado, dentro do prazo. Ou então, por exemplo, work to a tight deadline. Então, são formas compostas bem frequentes, que aqui você também pode observar o tight. Então, o que que nós usamos com o deadline? Nós usamos a palavra tight, que é apertado, um prazo apertado, ok? Aim to finish task in short time, aqui no meio, ok? Então, esses são recursos que você pode utilizar para aprender um pouco mais sobre a palavra, e principalmente sobre o uso, ok? Lá embaixo, em colocação, você também pode verificar algumas palavras que são usadas junto com a palavra de busca, que é o deadline. Nós vamos estudar um pouquinho mais sobre colocação na próxima semana, que são as palavras que vêm juntas e são que formam as expressões, ok? Então, por exemplo, the deadline day, the deadline time, the deadline extension, ok? Então, a data, o prazo final, o tempo do prazo final, ou a extensão do prazo final, ok? Se você clicar em mais, você vai poder ver mais colocações, ok? Mas na próxima semana, nós vamos ver um outro recurso interessante para você explorar as colocações, ok? Então, vamos ver, por exemplo, o contrário. Então, eu quero buscar a palavra resumo em inglês. Então, nós temos aqui resumo, substantivo masculino no português, ok? E aí, nós temos aí abstract, summary, abridgment, abbreviation. E aí, você diz, e agora? Qual dessas palavras eu vou utilizar? Então, nós precisamos explorar as traduções principais e os sentidos dessas palavras, ok? Então, nesse dicionário, por exemplo, você já pode encontrar a palavra em inglês, a palavra em português e uma breve definição no meio, ok? Isso não substitui a busca em um dicionário monolíngue, mas ajuda bastante aqui quando você for escolher qual é a melhor tradução. Então, nós temos a primeira, por exemplo, summary, summary, sumário, resumo, síntese, que é um brief abstract, ok? E nós temos um outro sentido aqui, que é um overview. Também é um summary, mas significa o quê? Visão geral. Então, panorama, resumo, ok? Então, aqui você pode escolher a palavra que vai se encaixar no contexto que você precisa utilizar a palavra resumo, ok? Por exemplo, vamos fazer a busca, vamos fazer, vamos explorar a busca da palavra abstract, ok? Então, lembra que nós vimos que é importante saber qual é a classe gramatical das palavras? Aqui, então, nós vamos encontrar abstract, ok? E nós temos o abstract como adjetivo e o abstract como noun, ok? Então, quando nós vemos em português, fica um pouco mais fácil, mas em alguns casos é importante você prestar atenção na classe gramatical. Então, o abstract como adjetivo, por exemplo, significa not concrete, ok? E a tradução seria abstrato. E o abstract como noun, como substantivo, né? É um summary of text, que é um resumo, que, por exemplo, é o que você vai escrever para participar de um congresso internacional, ok? Ok. Vamos voltar um pouquinho para o dicionário monolíngue. Então, nós vimos, né, alguns recursos do dicionário monolíngue, learners, lembra? Que é para os aprendizes. Aqui, nós vamos também dar uma olhada nos recursos que o dicionário Merriam-Webster oferece, que são parecidos com os do dicionário learners, ok? Mas existem alguns outros que você pode também começar a explorar, ok? Então, por exemplo, aqui nós temos os words from the COVID-19 pandemic. Então, são palavras relacionadas a algum assunto atual, ok? Então, eles já estão fazendo as pesquisas e adicionando essas palavras ao dicionário, mas você pode ler, por exemplo, um artigo, né? Como você vê aqui, sobre as palavras que estão sendo adicionadas, né? De acordo com esse tema. Então, por exemplo, social distancing, né? O distanciamento social, self-quarantine, ok? Que é a quarentena que cada um está fazendo, ok? Então, é muito interessante nós vermos que os dicionários estão muito atualizados estão muito atualizados e se você precisa buscar alguma palavra para falar sobre algum assunto atual ou popular, você já pode pesquisar nesses artigos, ok? Um outro recurso que esse dicionário também oferece é a palavra do dia, ok? E eles trazem também aqui as words of the week, ok? Que são as palavras da semana, né? Então, você pode ver todas e de repente alguma chama a sua atenção, ok? Além das palavras do dia, word of the day, ok? E eles colocam também no Merriam-Webster as palavras que estão em voga, que estão sendo mais utilizadas, que estão populares no momento, ok? Então, por exemplo, sarcasm, sarcastic, disinfectant, ok? E assim por diante. E aí você pode observar algumas palavras que estão sendo utilizadas de acordo com o contexto, com os assuntos do momento, ok? E a gente tem também aqueles quizzes, não é? Que nós vimos no dicionário Learners. Então, aqui, por exemplo, você tem words from animal quiz. Então, eles têm quizzes também relacionados a tópicos, ok? Ok. Um outro recurso que o Merriam-Webster tem aqui, que nós não vimos no Learners, ok? São vídeos. Então, é muito interessante porque eles falam também sobre a pronúncia de algumas palavras. Então, por exemplo, aqui, how to remember the spelling of definitely, ok? Então, é uma palavra um pouco chatinha de pronunciar. E aí ela está dando dicas, nesse vídeo, sobre como lembrar, né? Tanto a pronúncia, ela vai dizer, quanto a escrita da palavra definitely, ok? Então, vocês podem ver que existem vários vídeos e você pode assistir alguns também para praticar a sua compreensão auditiva. São vídeos simples, rápidos, com um inglês bastante claro e você pode aproveitar para aprimorar a sua compreensão auditiva. Outras possibilidades, aqui em cima você pode ver que existem games, né? Então, por exemplo, Time Traveler Quiz, ok? Spell, ok? Spell it. Então, são jogos para você lembrar spelling, ok? A escrita das palavras, ortografia, né? E palavras também que você pode ouvir e escrever, ok? Então, são alguns games, alguns dos recursos que o Merriam-Webster, né? O dicionário original tem, que talvez você não encontre no Learners, ok? Como eu mencionei na outra aula, né? Você pode ter esses dicionários no seu celular. Então, quando você estiver em algum momento de relaxamento, você estiver no transporte, você pode fazer alguma pesquisa, você pode aprender a palavra do dia, assistir algum vídeo, ok? Então, por exemplo, vamos voltar lá para o nosso International Conference site, né? Para o nosso site dessa conferência internacional, ok? Em que nós vamos ver aqui, como eu mencionei para vocês, que às vezes algumas expressões você não vai encontrar no Learners Dictionary, ok? Então, esse é um exemplo aqui de uma expressão que você pode encontrar no dicionário Merriam-Webster, ok? Então, nós temos aqui, Final Paper, Camera Ready Submission, and Early Bird Registration Deadline. Então, aí você olha e fala Early, você coloca Early, você coloca Bird. Então, Early significa cedo e Bird significa pássaro. E aí você vê o que o pássaro tem a ver aqui com o prazo para você enviar o seu paper, o seu trabalho para a conferência. Então, se você pesquisar aqui o Early Bird, ok? No dicionário. Então, como eu disse, o dicionário traz também as expressões. Então, você vai ver aqui as definições de Early Bird, que é an Early Riser. Então, a pessoa que levanta cedo. E one that arrives early and especially before possible competitors. Então, a pessoa que chega mais cedo, antes dos competidores, né? Então, você pensa o que isso tem a ver com a conferência internacional. Então, as pessoas que chegarem mais cedo, as pessoas que fizerem a sua submissão dos seus trabalhos mais cedo, terão que fizerem vantagem. Então, por exemplo, lá embaixo, você vê Those events aren't cheap either, ok? Adobe Submit, before turning itself into a digital-only event, Charged $1,695 per ticket. And that was the early bird price. Então, ele está falando aqui do evento, que os eventos não são baratos, né? Esse evento cobrava $1.695, não é? E esse era o preço para o Early Bird. Então, a gente vai ver aqui o Early Bird price. Então, para quem submete mais cedo, para quem faz a inscrição mais cedo, ele tem alguma vantagem, que não foi o caso aqui desse exemplo, ok? Então, resumindo, o que nós vimos nessa aula de hoje? O exemplo, um outro exemplo de dicionário monolíngue, que é o Merriam-Webster, que você pode encontrar mais expressões do que talvez no Learners, ok? E também o exemplo do dicionário bilíngue. Então, o que você pode fazer com eles? Vamos relembrar. Find definitions of words and expressions, né? Encontrar definições. Get translations of words and expressions, né? Então, no bilíngue você pode encontrar as traduções. Learn pronunciation, aprender pronúncia. Lembre-se de que em todos os dicionários você tem lá o áudio, ok? Com a pronúncia da palavra. Explore uses of words and expressions. Explorar o uso das palavras e das expressões. Então, lembra lá do tight deadline, ok? Learn a new word every day, né? Como em todos os dicionários e você pode ter essa funcionalidade no seu celular. Improve the language using other resources available. Ok? Então, melhorar a língua utilizando outros recursos, ok? Então, como nós já dissemos, nessa semana nós estamos explorando esses recursos para que você possa começar a se familiarizar e durante todas as próximas semanas, quando nós formos lidar com o conteúdo da língua inglesa, você vai poder utilizar esses recursos para depois poder usar também na sua vida. Nas suas coisas pessoais, quando você estiver assistindo um filme, ouvindo uma música, lendo algum texto, ok? Então, até a próxima aula e vamos explorando esses recursos, ok? Bye, bye!